Caramba hein tia Oh, que vai é essa tia As coisas tem que ser alegre tia Do que que você tá falando? Tô falando que você tá muito velha ranzinza Eu tô com fome Você tá ranzinza velha E aí galera Beleza Seja bem vindo a mais um vídeo O vídeo de hoje é um jogo daquele mesmo galera que criou aquele simulador de treta Sabe? Então, pelo que eu li Esse jogo aqui foi feito em 24 horas Tá contando toda a história do jogo E você tá me achando sobre porquê? Oh velha ranzinza Como funciona esse jogo? Não sei Isso aqui é uma bolinha? É uma bolinha nuclear E esse aqui é uma pessoa Essa é a pessoa Isso outro é a cidade Olha aquela pessoa daquele outro jogo É, isso aí Aí o que acontece? Se eu pôr a bola aqui não pode Pode? Pode, tá acontecendo alguma coisa Tá fazendo barulho? Tá Nossa Caiu uma da hora? Mas eu fiz ponto negativo Você tacou uma bomba nuclear Isso Vai ver o feio Nossa, você errou Pera, eu tenho que fazer uma coisa Eu vou tacar essa bomba nuclear aqui Por quê? Porque aí vai explodir aqui Que vai cair em cima dele Que vai voar tudo Confia Nossa, chegou Aí ele voou Bateu Vai lá na pessoa Eu não faço ponto nisso 92 pontos você fez Que bosta de ponto Mas deu certo A gente passou de fase com 92 pontos? Passa mais de 100 pontos agora eu acho Acerta a bomba na pessoa Isso Acho que a gente vai ganhar mil pontos Dá ponto negativo O míssil não pode acertar ele Quer ver? Você vai ver Míssil Nossa, ele passa Olha lá Nossa 300 pontos Menos Negativo pontos Ah, então não pode Fazer o máximo Para não acertar a pessoa Isso Olha, olha o tiro Caiu sozinho Você demorou? Nossa, o tiro ainda caiu no lugar E fez mais ponto do que você Eu só não tinha visto onde ele estava Tá vendo? Tá aqui, ó Então clique Vai logo, vai Não demora não Pera, eu tenho que averiguar as coisas aqui O maluco que tá aqui Eu vou mandar um pipoca aqui Aqui, ó Do outro lado da rua Por quê aí? Quando vai ser a minha vez De destruir as coisas? Por que você tá usando esse óculos feio? Ó, agora eu vou ver o tiro Cadê? Tá vindo, tá vindo Nossa Ah, agora sim 300 pontos Destrói o bagulho todo Mas o cara não voa 300 pontos Como sai? Não, meu Deus Ah, meu Deus Eu cliquei Droga Ó, lá Nossa, parece que eu sou uma bela Parece que eu sou uma bela De uma cagada, né? Vai limpar essa bunda Eu sou uma bela demolidora Demolidora Cadê? Cadê ele? Eita Zero ponto eu fiz 120 pontos 200 pontos É, nessa não foi muito boa não Por quê? Eu vou tacar aqui, ó Bem aqui em cima da torre Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ó lá, ó Boom A pessoinha Ih, você nem destruiu a pessoinha A pessoinha Sobreviveu A pessoinha tomou um dedano Um dedano Um no dano Nossa, agora sim Nossa, ele botou a pessoa no lugar agora que não tem como você errar Agora sim, eu vou meter aqui, ó, nesse ângulo aqui, ó Aqui, ó, nesse ângulo que vai dar na boca dele, ó Ó, vai Ah, não sabia que tinha a ver o ângulo Ó lá Sem ponto Minha vez, né Porque eu sou muito boa, a gente já sabe que eu sou boa nesse jogo Em todos os jogos eu sou melhor que você Acho que aqui não vai dar, né Vou tacar aqui, ó Vamos ver lá, hoje vem o míssil Ah, não Mais ponto, por favor É muito difícil fazer ponto nisso Ah, eu gastei todos os pontos naquele outro lá Eu já sei como fazer ele voar Eu vou catar um ângulo aqui, ó Que eu vou batendo na lateral aqui, ó Aí ele vai voar, né Ele vai voar pra longe Eu vou bater nele com força Agora eu quero ver se viado Tem que bater nele com força Vou ficar até daqui olhando, ó Ah Nossa 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 Dois mil danos Dois mil sentou dano Então tá aí o segredo, ó Pra fazer ele voar Tem que catar assim, ó Na diagonal aqui, ó Assim, ó Mirar aqui, ó Na boca, ó Eu acho que não vai agora, hein Ah, vai, fácil Nossa, já deu uma ali Já deu, já 400, 300, 45, 700 Ai, que legal Viu? Entendi o esquema Deixa eu ver se eu entendi o esquema Aí eu boto Aqui, né Você tem que ver se tem prédio pra lá, né Você nem chegou a ver no mapa, ó Ali já acaba Ele não tem pra onde voar Ah, eu devia ter feito ao contrário Ah, que bosta de ponto Descrito de pouco ponto Observa, tá vendo? Eu quero que ele voa lá pro centro da terra Tá vendo? Aí eu vou tacar aonde? Eu vou tacar aqui, ó Pra fazer porpoção Pera, onde que eu vou tacar? Ah, Beto Corre, Nietzsche Nessa diagonal aqui, ó Ali vai voar, hein Não vai voar agora? Ó, o misto vindo Ó, ó Vou seguir o misto Vou seguir o misto Opa Ué, já parou de voar Ah, qual foi? Eu ainda não entendi a lógica A gente tem que destruir as coisas com o homenzinho O homenzinho tem que bater nas coisas aí É, quando o homenzinho bate nas coisas Dá ponto Tem certeza? É Então vamos ver Será que eu fiz certo? Não Eu fiz errado? Eu não fiz certo? Não É o mesmo faz o tempo todo Só muito ponto Ah, vamos pro outro jogo Então vamos lá Voltar aqui o jogo das coisas, certo? Ah, esse jogo é mais legal Ó, a gente tem 1.200 dinheiros Eu lembro que a minha vez era a próxima Eu vou colocar aqui os caras bem legais Tipo os caras da Ásia O que os caras da Ásia fazem? Faz ter aqui, ó Samurai Master Ninja Master Com 1.200 dinheiros O que dá pra fazer? Dá pra colocar os cavaleiros Dá pra pôr os que defendem no vapor Eu vou colocar os que o Nenho nunca colocou, né? Pra isso que eu sirvo Então eu vou colocar aqui o demônio Não, amor É só um fazendeiro Eu vou botar fazendeiro Porque os fazendeiros são pistolas Quando você está na propriedade deles Eles ativam o modo hard Aí eles espetam todo mundo com esse garfo E eu também vou colocar, sabe o que? Esse aqui que é mó legal Aqui tá E eu vou colocar também um pouco de flecha E eu vou deixar eles um pouco separados Porque daí quando os outros chegam pra matar Eles pegam e pô Tira Onde dá pra ir? Agora controla, controla Não sei como controla Ó, eles tem flecheiro também Eu tô ganhando Eu não tô perdendo, não Tô ganhando E agora? Vai, o cara dá o môndega Vai matar todo mundo O cara dá o môndega? É, o môndega é gigante Olha lá Ué, atira de um em um É, mas é um burro E atira do que já tava morto É, burro O que esse cara tá dançando? O que você tá dançando, cara? Porque ele tá feliz, tá vivo Olha lá Acabou a flecha dele Ele tá flechando o que? Nossa, tomou no Bilal Eita X1, X1 X1 Boa Que? Tem alguém vivo? Quem tá vivo? Ah, o escondeiro O cara nem conseguia nem levantar É nele que marca Ele estava desmaiado O que que é isso? Nele que o meu arqueiro tava Vários pistoleiros Pô, a gente tem dois mil Tem um bagulho de dois mil lá O que que esse cara faz? Não sei, vamos ver É uma mulher É uma mulher, hein? O que que ela tá fazendo? O que que ela tá fazendo? Ela tá correndo Ela tá correndo Ela tá correndo Eita Já sobreviveu O que que eles estão tacando Tiro Ah, eu achei que os caras Tavam de lança E ela sobreviveu de novo É tanque ela Nossa, também dois mil dinheiros Os caras tão de escopeta Ela nunca vai mais chegar perto Ela nunca mais vai chegar perto deles Isso, desvia Nossa, o Naruto Naruto Desviando os tiros Ligou a Samara Nossa, olha o monte E ela tá viva ainda Ela mata o 4 Fazer esse efeito sonoro Fazer esse efeito sonoro Ela tá com a Shuriken Que nem uma louca Ih, ih, ih Ela tá viva ainda Que isso Isso aqui é a mãe É o espírito de mãe Isso aqui tá querendo salvar o filho Nossa, tô tomando a boca É o espírito de mãe Querendo salvar o seu filho Isso vai demorar muito Nossa Ah, tem tempo então Agora é o Trump Nossa, o Trump Ah, acho que o Trump aguenta, hein? O Trump vem fortemente armado Com duas AK-47 E aí? Você pode tirar já, Trump? Hum, não vai dar não Ih, já, já caí Vai, Trump É, não vai rolar não Já, já cancela já Tá vendo? Não dá, né? Vou colocar um Dois Mega Samurai Vou colocar três, não E eu vou colocar um desse aqui, ó Que que é isso? Não sei Eles gritam É, eles foram gritando Vamos ver, vamos ver se vai Vamos ver se vai Parece que ele tá flutuando, né? Nossa, mas é muito pipoco Eles não vai chegar perto Chegou O cara erra tudo isso também Nossa Vou fazer assim, ó Vou colocar 400 mil arqueiros aqui, certo? Aí a gente coloca com os caras pra defender Aí a gente completa com um pouquinho mais de arqueiros Você vai ver só O que é aquele arqueiro entrosão ali no cara? Não sei Ó lá, os arqueiros manjam, ó Eita Levanta o escudeiro, please Ih, os escudeiros morreram Mas tá indo Ó, tá uma treta boa Tá dando, ó Tá dando Ó, os arqueiros estão Nossa, muito bom de mira os arqueiros Tô gostando Tô gostando Vou torcer pra esse Não, vou torcer pra esse Vou torcer pra esse Para de torcer Que eles morrem Vou fazer um globo de arqueiros aqui, ó Não, assim eles tem que andar pra frente, né? Agora vai Alcance, boa Matou um Aê, boa Tomou na boca Perdemos dois Matamos três Conta a treta Vai, atira Boa Matou e morreu Você, você, vai Tô torcendo pra você Tô torcendo pra você Aí, tô torcendo pra ele Você vai matar o cara Você vai matar ele Aê, tamo ganhando, tamo ganhando Falta só esses dois Falta só esses dois Nossa, olha o que é a jumenta ali atrás do Falta um Da pedra Ih, eles tem caindo Nossa Nossa, que caqueira Aí a gente faz o que? A gente testa o de 3 mil agora Um cara de M16 E aí? Eita Nossa, só uma Eu, eu Ele foi dando uns pipoco Pera, mas e se a gente colocar ele bem posicionado aqui, ó Não, é só atrás da linha Porque aí, ó Os caras Vara nele Câmera começa muito atrás Ih, ele vai tomar dois canhão na cara Você tá tirando a parede Opa, boa Tá dando certo Ele só precisa acertar os tiros Aê, atira Nossa, os caras estavam vindo, você viu? Todo mundo veio correndo O cara Das luvas de ouro Ele só não vai chegar perto Opa, ele pulou Ele pulou a bala Ele pulou Que isso? Ele deu uma cabeçada na bola Nossa, ele quebrou a bala com a boca E ele pulou outra bala Opa, esse maluco é bom Chega lá Chega perto Eu confio em você Eu confio Desvia Até eu tô desenhando aqui com a câmera Nossa, ele tá chegando Ele tá chegando Dão o que? Tá no Destruiu um Outro pulo Como ele fez isso? Ele fez um canhão atirar no outro Nossa, esse maluco é bom Eu vou colocar um desse aqui Vou colocar arqueiros Que arqueiros são muito bons Aí a gente pode pôr uma dessa aqui Uma dessa aqui Vou colocar mais arqueiro Isso aqui já vai fazer a limpa ali Faz a limpa Eu confio Eu tô confiando em você Vai Nossa, ele vira Ele vira Olha só Mas ele atira uma vez só E daí, fez a limpa E ele tá vivo ainda E já foi os canhão A casa puta devia mirar nos canhão, né? Ela é burra A bolota, a bolota Aterrou a bolota Opa, o cara pulou Nossa, morreu o arqueiro Ai, tomei uma picada Ai, ele só tem dois mil pontos agora Ai Me vinga Ele tá voando ali, ó Eu gostei muito dos arqueiros Não, o arqueiro não vai destruir a casa puta Ela só mira de um em um Então, se eu colocar eles bem separados Quer ver? Vai certinho, ó Isso aqui, ó, vai destruir aquela arranca ali, ó Vai mesmo Olha aí, ó Nossa, pera Aqui tem uns malucos Eles tem uns samurais Os malucos vindo É samurais Meu Deus, eles estão chegando Ah, ele tem o cara da galinha O que a galinha faz? A galinha tá derrubando os caras Pronto, matamos a galinha Agora é só o maluco da casa puta Olha lá as galinhas Vai na cabeça Ih, esses arqueiros não destruem os caras da casa puta Ih, tem um arqueiro ali, ó Destrói Não destrói Ih, as galinhas tá viva aí, linda Opa, tomou uma galinhada na boca É, a gente morreu pós galinha Bom, gente, então a gente vai terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like no vídeo E a gente se vê no vídeo que foi que passou de hoje Tchau Você não vai deixar nada pra eu falar mesmo? Fala Não, agora eu não quero mais Você já falou tudo, né? Será que se eu bater em você Você bater ali o meu ponto? Ganhar? Apresentar o ponto Você vai me bater Tá sendo gravado Isso que você tá falando, hein? Você tá falando que vai me bater? Gente, se aparecer com olho roxo por aí Vocês denunciam